E o alerta tem sido recorrente em relação à retomada do uso de máscaras, principalmente em ambientes fechados. A Fiocruz, mais uma vez, fez esse reforço também, é claro, em Minas Gerais. Temos a reportagem, é claro que você acompanha agora na tela do JR23. A Fiocruz volta a recomendar o uso de máscaras em locais fechados e mal ventilados e em aglomerações, principalmente para pessoas que têm o maior risco de desenvolver casos graves da doença, como imunossuprimidos, grávidas, pessoas com comorbidades e idosos. A Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde também fez essa mesma recomendação para a volta do uso de máscaras, por conta da alta no número de casos de Covid-19 em todo o país por causa da variante BQ1. A Fiocruz ressalta ainda que a vacina é a melhor medida para prevenir individualmente ou coletivamente a Covid-19. Pois é, é importante que as pessoas também procurem os postos para tomarem as doses de vacina.